Então, chegamos até aqui, espero que você tenha conseguido abrir a sua conta na sua corretora. Vamos falar sobre o mercado fracionário e como comprar a primeira ação. Então, as ações normalmente são vendidas em lotes, o que é um lote são 100 ações. Então, você quer comprar um lote de uma ação que custa R$ 4,00, então vai custar R$ 400 um lote. Você quer comprar um lote de uma Petrobras que está na casa dos R$ 30 e pouco, que vai custar R$ 3.000 e pouco. Você quer comprar um lote de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você fala para mim, não, eu queria comprar uma ação. É possível? É possível. Existe uma coisa chamada mercado fracionário de ação. Então, lá na Petrobras, por exemplo, em vez de você usar o ticket PTR4, você vai usar o ticket PTR4F. Então, praticamente todas as ações da Bolsa de Valores têm um mercado fracionário. É só você colocar o ticket mais a letrinha F no final. Então, Sanepar, S-A-P-R-4-F. Vale, vale 4F. E, em vez de você comprar um lote de 100 ações, você vai poder comprar de uma a 99 ações. O mercado fracionário costuma não ter uma liquidez tão boa quanto o mercado de ações. Mas, quando eu comecei a comprar, eu comecei a comprar no fracionado. Eu ia lá e comprava 5 de uma, 10 de uma, 20 da outra. E, assim, você começa a formar a sua carteirinha. Posso fazer swing trade no mercado fracionário? Pode sim. Você comprou 30 ações a 10 reais. A ação foi a 10,20 e 10,50. Você pega no mercado fracionário e vende as suas ações. Você pode negociar entre 1 e 99 ações no mercado fracionário. Então, vamos supor que você comprou um lote no mercado normal de 100 ações. Ah, eu comprei 100 ações e eu quero vender 50. Eu posso vender? Pode. Você pode pegar o mesmo ticket da sua ação, colocar o F no final e vender no mercado fracionário. Ah, a ação da empresa X. Eu comprei um lote de 30, um lote de 30, um lote de 30, deu 90 e comprei mais um lote de 10. Fechei 100. Posso vender no mercado normal? Pode sim. Você pode pegar essas 100 ações e vender ela na totalidade como um lote só. Ações fracionadas recebem dividendos? Ações fracionadas recebem dividendos, sim. Então, você tem 10 ações de Petrobras e a Petrobras anunciou que vai pagar dividendo, você vai receber o dividendo referente às suas 10 ações. Como eu falei, é um mercado diferente. Às vezes a ação subiu, deu um topo lá em cima e no mercado fracionário não subiu ainda. Às vezes a ação despencou e no mercado fracionário não caiu ainda, porque ele tem uma dinâmica diferente, ele tem um ecossistema diferente, ele tem uma forma de funcionar diferente. Às vezes a ação está subindo, está subindo e você não consegue vender no mercado fracionário. Às vezes a ação caiu muito normalmente, mas lá no mercado fracionário ela ainda não caiu, ela ainda está com um precinho acima. Então, o mercado fracionário usa o preço da ação como base, mas ele tem a sua própria liquidez, ele tem o seu próprio ecossistema, ele tem a sua própria dinâmica. Eu recomendo que se vocês estão fazendo swing trade, que vocês comprem lotes de ações para vocês terem essa liquidez maior, para vocês conseguirem sair e entrar no papel a hora que vocês quiserem. Mas é claro, se você não tem grana para isso agora, o importante é começar a investir. Ah, eu tenho 50, 100, 200, 300 reais que eu posso começar a investir. Cara, eu tenho 100 reais. Pô, vai lá e compra 10 da USA. Está top. Ah, eu tenho, estou com 300 reais. Ah, beleza. Compra 10 Petrobras, por exemplo. E assim você vai comprando as suas ações e formando a sua carteira. E daqui a pouco você vai ter lotes de ações, você começa a receber dividendo. Ah, entrou um dividendinho aqui, ó. Entrou 20, 30 reais. Ah, não tenho dinheiro para comprar um lote inteiro de uma ação. Ah, mas dá para comprar uma, dá para comprar duas, dá para comprar cinco. Compra elas e reinveste o seu capital. Beleza? Então, como comprar uma ação? Colocando o F no final. E é assim que funciona o mercado fracionado. Beleza? Valeu, tchau, tchau.